Eu vim falar sobre a minha experiência com fraldas. Bom, o primeiro a mostrar, acho que eu menos gostei, certo? Começando pela creme. Meu menino, ele tá com 7 meses e meio, ele usa essa creme G, que vai dos 9 aos 13 quilos. A fralda, ela é assim. Tudo comer, quer beber, ela é assim. Ela dentro, ela é assim. O gel dela só pega na metade da fralda pra frente. Aqui na frente é velcro. Bom, essa fralda, ela dura de 2 a 3 horas, dependendo da criança. Ela tem um ponto negativo, que eu acho super negativo, muito, muito, muito negativo. É que essa fitinha aqui, adesiva dela, ela machuca a coxa do meu bebê. Por quê? Porque é uma fita dura. Ela é dura. Ela não é molezinha, como a maioria das fraldas. Ela é dura. Então, ela sempre fere a coxa do meu bebê, certo? Mas, por eu ter comprado muitos pacotes, eu vou ter que terminar de acabar elas. Mas, se não fosse isso, se eu tivesse só esse pacote, eu não usaria mais por causa disso. Porque fere a coxinha dele. Sempre corta. Essa fita aqui sempre corta a coxa do meu bebê. Esse é o ponto negativo dela. Fora isso, ela é ótima. Ela tem um cheirinho gostoso. Ela absorve bem, entendeu? Ela não vaza. Pelo menos, eu uso durante o dia essa. A fralda também, que eu não gostei muito, foi essa aqui da Pompom. Colo de mãe. Eu vou explicar por quê. A cola de mãe, certo? Tudo que fala aqui, 14 horas de absorvição, mais conforto, beleza. Ela é isso, certo? Ela realmente, ela é boa. Ela aguenta muito xixi mesmo. Ela aguenta, certo? Ela aguenta. Ela também, o gel dela é da metade, mais da metade da fralda, pra frente, tá vendo? Ela não vaza. A barreira dela é bem alta. Bem alta. Só tem um problema nessa fralda, que eu não gostei. Por isso que a maioria eu não uso da Mônica por causa disso. Porque a parte da frente aqui, a parte da frente dela, aqui, ó, ela é curta. Ela não tem alongamento. Ela é curta, tá vendo? Ela é curta. Não tem. Ela, eu acho ela grossa. Entendeu? Mas ela é de algodão. Ela é confortável. Ela não, durante a noite, meu bebê passa a noite todinha, ela não vaza. Eu coloco ele de oito da noite, nove da noite, mais ou menos, e tiro só no outro dia, nove da manhã, na hora que ele vai tomar banho. Ela fica super cheia. Não vaza e não passa pra ele. Ela é velcro. Certo? Ela é velcro. Ela estica. Ela estica aqui, essa aba aqui, ela estica. Ela é boa. Eu não tenho que falar dela, não. Só a única coisa que ela não é boa, é só porque ela tem esse defeito. Porque ela não tem alongamento. Entendeu? Então, ela não fica muito grande. Esse saco aqui fica muito grande aqui no menino, na criança, no bebê. E, por causa disso aqui, se ela tivesse mais alongamento, você podia botar um pouquinho mais pra cima. E é ajustar na pele dele, no corpinho dele, né? Pronto. Isso aqui foi o único defeito que eu vi nela. Fora isso, ela é boa. Não tenho que falar dela, não. Essa é a Rangis, super clara. Ela é boa. Não tenho que falar dela. Além dela ser boa, ela é muito bonitinha. Ela é linda. Eu amei essa fralda. Amei. Não vi até agora. Não tenho que falar dela. Não tenho nenhum ponto, como é que se diz, negativo nela. Entendeu? Ela é bem alongada, ó. Tá vendo? Ela é alongada aqui, ó. Dos lados, ó. Tá vendo? Ela ajusta bem, deitinha no corpinho do neném. Ao contrário da pompom, que ela não é alongada isso. Ela é curtinha. Ela é metade disso. E... Não tenho que falar dessa fralda. Essa fralda é muito boa. Tem um elástico aqui, ó. Em cima. Um elástico. A parte dela aqui, ó. É bem confortável. De algodão. Macia. Entendeu? Ela é de velcro. Também. E aqui na frente também. Tem uma partezinha que é velcro. Que agarra melhor ainda. Fixa bem a fralda. Entendeu? Ela fica bem bonitinha. No corpinho do neném. A da pompom, que eu tinha falado de colo de mãe. Ela também. Ela não machuca o bebê. Entendeu? A fitinha dela. É confortável. Entendeu? Só que machuca mesmo. É a creme. Pronto. Essa é essa. Essa aqui da Pampis. Pentes. Ela. Bom. Não tenho nem o que falar dessa fralda. Essa fralda é muito, 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 muito boa. Entendeu? Muito, muito. Ela é fofinha. Ela é gostosa. Ela aguenta muito xixi. Ela é prática. Ela só não gosta muito dessa de roupinha. Porque ela é ruim pra vestir no meu bebê. Porque ele não fica quieto pra vestir. Mas fora isso, ela é muito confortável. O bebê não parece que tá com ela. Entendeu? Não marca. Não tenho o que falar dela não. Aguenta muito, 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 muito xixi. E não vale. Essa aqui também. Que é essa. A Pampis. Também. Entendeu? Ela também. Não tenho o que falar dela. Meu bebê usa desde que eu não nasci. Essa fralda. Eu não tenho o que falar dela. Além disso, que o gel dela é na fralda toda. Entendeu? É o gel dela. É na fralda toda. Então, quanto mais gel tiver. Mais xixi aguenta. E outra. Ela estica. Ela estica de lado. O adesivo dela não machuca. Até porque não chega. O bebê, porque aqui tá bem alongado. Não chega. Não machuca. E ela é muito confortável. Voltando pra peça Pets aqui. Ela também. O gel dela é na fralda toda. Entendeu? Essas duas da Pampis. O gel dela. Essas duas da Pampis aqui. O gel dela é na fralda toda. O gel dela é na fralda. Certo? Elas estão ótimas. A única que eu tenho a me queixar mesmo só é essa da creme. Porque realmente machuca muito o meu bebê. Fora essa fita que machuca. Ela é boa. Não tenho o que falar dela não. Pra usar ela durante o dia tá ótimo. Eu não uso ela durante a noite. Até porque se durante o dia não aguenta. Imagina a noite toda. Certo? Então são essas. Essa aqui. Essa fralda aqui. A minha número um. É essa da Pampis. Certo? Essa calça. Da Pampis. A número dois. Eu só uso mesmo essas pra sair ou pra dormir. Essa. Da Mônica. Que é a Supreme Clare. Essa. Aí depois vem essa. A da Pampom. Que eu também uso durante a noite. Ela aguenta muito xixi. Pode usar. Eu garanto. Essa. E essa pra usar durante o dia. Que eu não gosto muito. Essas são as minhas fraldas. Que eu uso no meu bebê.